O marketing de conteúdo é uma estratégia focada na criação de uma experiência valiosa. Ela é focada em ajudar potenciais clientes a descobrirem por conta própria que o seu produto ou serviço é aquele que vai solucionar o problema que eles têm ou que talvez nem saibam que tenham. Eu sou a Priscila Mella, analista de Inbound Marketing aqui na Kinghost e eu comecei esse vídeo falando essa frase do Joe Police Police, Police, do Joe Police, Police porque eu queria trazer boas práticas sobre marketing de conteúdo pra você aí que tá querendo começar e não sabe ao certo por onde. Eu espero que esse vídeo ajude e separei seis boas práticas pra você começar aí a bombar o seu negócio com marketing de conteúdo. Bom, a primeira dica é crie toda a sua estratégia primeiro. Muita gente acha que marketing de conteúdo é só online e isso é um equívoco porque o marketing de conteúdo começou em 1890 totalmente offline, com revistas. Então o marketing de conteúdo ele se estende pelo mundo off e online. Então a primeira dica é você começar a fazer o seu pool de keywords, de palavras-chave. Então antes de começar a escrever um conteúdo ou focar em escrever cada conteúdo e pensar numa palavra-chave já faça essa busca geral. Isso vai ajudar bastante a você definir em qual momento do funil aquele conteúdo vai se encaixar melhor. Ele não é um limitador, mas ele é um bom guia. O segundo momento dessa busca é você ter bem definido o que você quer com aquele conteúdo. Não necessariamente só o conteúdo, mas com o marketing de conteúdo. Então tanto na questão de blog post, como também no blog como um todo. Existem algumas definições que a gente usa pra guiar eles. E eu vou citar aqui algumas. Primeiro é ter bem claro qual o objetivo que você quer com o marketing de conteúdo. Por que você está construindo esse conteúdo? Depois que você tem bem definido qual é o objetivo que você quer com o marketing de conteúdo, você já define qual é o seu público, quem que você quer conversar. Se você já tem clientes, fica um pouco mais fácil de fazer pesquisa. Existem outros conteúdos que a gente pode gerar aqui pra ajudar você nessa busca. Inclusive, se você quiser esse conteúdo, já deixa aqui nos comentários, tá? E depois que você definiu com quem que você quer falar, tenda como ele compra. E isso vai fazer com que você segmente também o seu conteúdo, todos os conteúdos ou o seu blog, em um outro momento que é escolher o nicho de atuação que você quer do seu blog e do seu conteúdo. Então é mais ou menos assim. Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, eu tenho uma empresa de bicicletas, tá? Posso guiar o meu blog pra vender e falar explicitamente de peças. Se eu quiser vender para outras pessoas que acompanham apenas peças. Então eu vou focar explicitamente num canal pra veicular todos os tipos de formatos nesse sentido. Agora, se o meu público-alvo, se quem eu quero falar são pessoas que usam da bicicleta pra ter uma vida saudável, pra um outro formato, eu vou segmentar o nicho do meu blog pra saúde, pra lifestyle, pra um outro viés. Agora, se eu trabalho com um produto que é mais em conta e eu quero que as pessoas comprem por causa do preço, porque ele é acessível, porque ele é popular, porque as pessoas estão focadas apenas em se deslocar rapidamente pra algum lugar e não tem outros tipos de critério. Então o meu nicho de conteúdo, o meu segmento, o formato do meu blog vai ser outro. Então isso vai ajudar a guiar eles, beleza? Então esse é o primeiro formato aí das definições pra você guiar o seu blog e o seu blog post. Então vamos voltar às práticas, porque eram quadros, essa é só a primeira. Beleza, tá? Eu já dei um contexto de quais são as definições que você precisa ter. Já tem elas bem definidas? A única coisa que você precisa fazer é focar 100% nelas, porque esse é um grande erro, tá? As pessoas costumam pensar em idealizar um projeto todo interessante e quando vão fazer o conteúdo esquecem completamente delas. Então lembre-se sempre das suas definições, elas vão guiar tanto o seu blog quanto o seu projeto de conteúdo único, beleza? E por último, dentro dessa boa prática de criar toda a estratégia, que é a mais longa de todos, né? E o conteúdo? Sim, depois que você já tem definido então esses outros passos, agora tá na hora de você criar os seus conteúdos focados aí. Você já tem a keyword, você já tem as definições, você já tem aí pra quem você quer escrever e como essa pessoa compra. Então tá na hora de você colocar isso no papel e atrair bastante gente pro seu site. A segunda boa prática é por onde eu começo? Essa é a dúvida geral, porque pra criar uma estratégia você precisa saber como você vai começar aí. Eu pelo menos tenho esse complexo de página branca, então eu vou dar algumas perguntas que podem ajudar você a nortear as pesquisas até das palavras-chave quando você não sabe muito bem por onde ir, beleza? Eu vou deixar três delas que eu acho que podem ajudar. Primeiro, quais os problemas que o meu produto resolve? Isso é muito importante você ter claro, e daí se você tem mais de uma solução, enfim, isso é extremamente importante. Lista elas, porque isso vai ajudar você a construir todo o seu pool de palavras-chave e poder destinar toda a sua estratégia, beleza? Segundo, quais os problemas que o seu público-alvo tem? Existe uma máxima que diz, não me diga o quanto o seu produto é bonito, digo o quanto eu fico bonito usando o seu produto. E essa é a linha de raciocínio. Você já sabe quais os problemas que o seu produto, sua solução resolve, né? Então tá na hora de descobrir como ele vai ajudar os problemas dessas pessoas, porque cada pessoa tem um problema diferente e as pessoas vão entender o seu produto com a visão delas. É a questão da bicicleta, lembra? Se eu quero me deslocar rapidamente para o meu serviço, não importa se ela é sustentável, se ela é feita com materiais que não agridem o meu ambiente, meu foco não é esse, então não vai me atrair o seu produto. Então isso precisa estar muito claro. Quais são os problemas que o seu público-alvo tem? E por último, nesse mesmo raciocínio, agora que você descobriu quais os problemas que ele tem, por exemplo, chegar rápido para o serviço, tá na hora de você mostrar para eles qual o benefício que o seu produto tem, porque você já sabe quais os problemas que o seu produto resolve. Então agora tá na hora de falar para eles como eles vão solucionar o problema que eles têm usando o benefício que só o seu produto tem. Aí tá na hora de você explorar muito os seus diferenciais. O que que te torna único no mercado? O que que o seu produto tem que faz você ser tão incrível? Não precisa ser só o benefício dele, pode ser a assistência que você traz, pode ser o produto atrelado a outros combos, enfim, esse é o momento de você se vender, tá? A terceira boa prática, ela é bem simples, mas ela normalmente não é pensada. Eu digo que ela é comece pelo fim. O marketing de conteúdo, ele é sobre o próximo passo. E um dos grandes erros que acontecem é as pessoas construírem vários conteúdos de topo de funil, ou seja, conteúdos que atraem muito, que tem muitas buscas, mas acabam que não tem continuidade, não linkam ele ao próximo passo. Então sempre pense nisso, quando você está construindo um conteúdo, para onde eu vou levar? Então, normalmente, pela própria estrutura do funil, tem mais conteúdos no topo e menos na base. Então você tem que fazer esse raciocínio. Comece criando alguns poucos embaixo, mas que você tenha esses conteúdos para mandar. E daí existem vários formatos sobre isso, né? Eu não vou detalhar aqui porque não é o objetivo do vídeo, mas de novo, se vocês quiserem saber sobre isso, é só deixar aqui nos comentários, inclusive. A quarta boa prática, eu já tinha falado antes, mas eu vou reforçar aqui porque ela é realmente importante. Comece o seu conteúdo com o seu objetivo final em mente. Parece simples, parece óbvio, mas quando óbvio não é falado, não é óbvio. Então, quando você começar o conteúdo e começar a se distorcer em várias descrições, pare e pensa, mas por que eu estou fazendo isso? Qual objetivo eu tenho isso? Se não fizer sentido com o objetivo final, se está fugindo muito do contexto, volta. Porque é normal, a gente começa a escrever e se perde. Então, só deixar isso claro que vai ajudar muito, tá? Quinta boa prática. Já está se sentindo seguro? Já está se sentindo confortável? Criou a estratégia, está fazendo? Bom, hora de evoluir, então, nesse processo. Comece a capturar os seus leads. Insere, então, pop-ups, insere caixas de diálogo para poder captar o e-mail. Começa a criar conteúdos mais robustos. Por exemplo, aqui na Kinghost, não sei se você sabe, mas a gente tem um canal de matérias educativas, onde a gente produz mensalmente webinars, tem e-books, tem vários outros formatos. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você ir conhecer os nossos matérias educativos, porque tem muitos que com certeza vão ajudar você e você pode se inspirar também deles, não tem problema. Um outro formato legal, quando você já está assistindo seguro, depois que você colocar lá a captação do e-mail, trabalhar para poder captar o e-mail dele, ou dela, do contatinho, ai, me atrapalhei toda. Trabalhar eles por e-mail. E existem ferramentas aí ótimas de e-mail, inclusive a Kinghost tem uma ferramenta de e-mail marketing. Se você já é cliente da Kinghost, pode fazer um teste grátis. E se não é, está na hora de conhecer, os planos são ótimos e ele é super fácil de fazer lá. Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. Enfim, começar a explorar mais o marketing de conteúdo em outros momentos. A sexta e última boa prática, na verdade, é um lembrete. Volta a frase aqui, Laura. Lembrou da frase? É sobre ajudar os seus potenciais clientes a descobrirem por conta própria que o seu produto ou solução ajuda no problema que ele tem ou que ele ainda nem saiba que tem. Quer saber? Eu vou te dar só mais uma dica bônus, tá? Prometo que é a última. Se você quiser saber mais sobre marketing de conteúdo, existem muito mais coisas por trás. Existe o funil de vendas, existe o formato de como explorar cada etapa do funil com os conteúdos, enfim. A gente fez um conteúdo sobre isso lá nos nossos materiais educativos, tá? Que é conteúdo para blog. Inclusive, a gente contou com o consultor da Rock Content, que vocês sabem, é referência em marketing de conteúdo aqui no Brasil. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas aqui em cima, nesse zinho, também vai ter um videozinho que você vai conseguir ter um spoiler um pouquinho melhor do que vai encontrar lá, beleza? Então, eu espero que você assista. E se você gostou desse vídeo e gostou de outros, inclusive desse webinar, coloca aqui nos comentários, por favor, porque isso vai ajudar a gente a criar conteúdos que realmente façam a diferença para você. E se não gostou, também explica por quê, porque isso ajuda a gente melhorar, beleza? Tchau, até a próxima.